Bom, nosso projeto no estado atual, no começo da nossa aula, aí as correções que eu fiz, que não ficou registrado, é a respeito desse piso aqui que é mais espesso. Deixa eu selecionar aqui e isolar esses elementos. Então eu separei esses dois porque eles têm espessuras diferentes. Se a gente olhar no nosso projeto, isso aqui é uma laje nervurada, e aqui eu tenho um contrapiso apoiado, vou ter uma laje simples, ok? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que existem, na verdade, duas maneiras diferentes de fazer piso, que eu queria ter falado naquela aula e me passou, que é o seguinte, tem uma relação entre a estrutura do piso e o acabamento. Algumas pessoas escolhem fazer dois pisos um no topo do outro. Então eu faço um piso, que é só o estrutural, a laje de concreto, e aí eu faço um novo piso, que é só o acabamento, ok? O que a gente quer com isso? Deixa eu pedir o corte aqui, que talvez fique mais claro. Eu quero mostrar isso aqui, né? Eu quero mostrar o meu piso, a minha laje e esse acabamento em cima. O problema é que cada lugar vai ter um acabamento diferente, né? Na verdade, isso aqui não é tudo um porcelanato. Isso aqui eu vou ter um acabamento aqui, eu vou ter um acabamento material diferente aqui, e em cada ambiente eu vou ter um acabamento diferente. Se eu fizer isso separado, eu tenho um benefício, tá? Um único. Que é, quando eu olhar o meu corte, eu não vou precisar corrigir este tipo de situação, né? Mas olha o zoom que eu estou dando, tá gente? O material de acabamento está por baixo da parede, isso não acontece na vida real. O material de acabamento termina dentro do ambiente. Então eu faria o que? Eu faria um único ambiente, deixa eu fechar isso aqui e voltar nessa vista. Eu faria uma única laje, que é esse piso que eu tenho aqui, sem acabamento nenhum. Eu editaria, iria lá em... Na edição eu ia tirar essas camadas aqui, ó. Essa camada de porcelanato e contrapiso, tá? E aí eu vou criar polígonos dentro de cada ambiente para fazer isso. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Por quê? Porque, principalmente quando a gente está usando o Revit para projetar, ele me dá... Toda vez que eu mover uma parede, eu vou ter que ficar editando aquele piso de novo. E eu vou ter que editar todas as poligonais que aquela parede ia encostar. Vocês entendem isso? Tem uma outra maneira de fazer isso, que é um pouquinho mais simples, mas que mantém tudo conectado em um único elemento. Então, eu tenho aqui, ó, em modificação, o meu já está criado, mas é esse botão aqui, ó. Quando eu seleciono o piso, ele tem esse aqui, ó, Create Parts, ou Crie Parts, que me permite selecionar e dividir esse elemento, né? Nesse caso aqui do exemplo da parede ali, ele está mostrando um acabamento diferente ao redor da parede, né? Eu não preciso criar uma segunda parede, eu preciso simplesmente dizer, crie duas partes, a parte 1 e a parte 2. E aí eu posso utilizar ele para arrumar o meu piso. Aí, ó, ele vai criar aqui na visualização, detail, parts visibility, aqui, ó. O meu está com Show Original, que é o original, que é a laje que eu criei, mas eu já editei ele para ele ter as partes, ó. Então, agora eu pedi para a minha visão mostrar partes, e é isso que ele faz, ó. Deixa eu isolar aqui o elemento, né? Selecionar isso aqui, ó. Olha aí. Então, ó, isto, tá, ele separou, ó, tá vendo? Eu consigo selecionar e aplicar materiais diferentes. Se eu pedir na vista 3D, né? Fica um pouquinho mais claro. Aqui eu tenho esses elementos. A minha vista 3D também está mostrando somente o original. E aqui eu posso mudar, ó. Parts visibility. Show parts. E aí ele me mostra o diferente acabamento aqui, tá vendo? E aí, ó, quando eu seleciono, ele parece estar cortado, né? Mas é só uma visualização, tá? Mudou o acabamento ali, ó. Mas a laje continua inteira, ok? E aí, com isso, eu posso demarcar o meu ambiente e mudar o acabamento de cada um deles. Vamos fazer isso junto com um elemento, tá? Vou ali no térreo. Aqui na minha garagem. Desisolar tudo, HR. E, ó, a minha cozinha aqui está errada, né? Ele está com acabamento diferente. Bom, como que eu faria isso, né? Eu posso dar Edit Division. E ele vai me mostrar a divisão. Deixa eu pegar aqui. Edit Sketch. Aqui está as divisões que eu fiz, tá vendo? Antes o meu piso era contínuo, por isso que ele tem esse sketch perdido aqui, ó. Fechar o sketch, fechar... Ó, agora eu consigo selecionar esse elemento separado deste. O que eu vou botar nesse aqui? O original, ele é a cerâmica 60x60. Quando eu seleciono só esse elemento agora, esta parte, ele vai me mostrar aqui, ó. Material by Original. Se eu des-selecionar isso, ele aparece Material e eu posso selecionar outra coisa, tá? Como, por exemplo, Avalone Madeira Taco. Não, esse aqui. Ok. E ele mudou. Tá. Tudo bem? Assim eu consigo selecionar diversos materiais, né? Ó, esse aqui está com o material tijolinho. Eu posso vir aqui e botar o material também, ó. Modificar. E vou selecionar tijolinho. Tudo bem? Assim eu consigo modificar o material de acabamento de diferentes partes, tendo um único elemento. Isso aí me ajuda. Aproveitando ainda essa recapitulação de piso, vou botar ali, ó. Como é que eu faço paginação do piso? Por quê? Eu queria que esta textura estivesse assim, ó. Estivesse horizontal e ela está vertical. Como é que eu faço isso? Muito fácil. Até contra-intuitivo. Eu vou selecionar a linha, tá? Então, vou botar o meu mouse aqui em cima e vou começar a dar tab até ele aparecer a linha. Selecionei a linha. No momento que eu selecionei a linha, ele me permite fazer movimentação, rotação do padrão. Não estou modificando a parte, eu estou movendo a textura, tá? Então, vou dar a Rotate, pegar um ponto ali e vou girar 90 graus. E ele alinhou o padrão. Ah, mas este tijolinho aqui está cortado. Eu queria que ele começasse aqui. Mesma coisa. Vou selecionar a linha e vou usar o Align. Alinhar a esta parede, esta linha. Ok? Ah, eu queria que este padrão de fora estivesse alinhado com o de dentro. Só selecionar aqui, ó. Alinhar aqui. Esta linha. E ele alinha as duas. Ok? Assim eu consigo fazer paginação de piso. Ah, o 60 por 60 aqui está errado. Está recortado aqui no canto. Está difícil ver, né? Mas, quando eu der o Align, ele vai mostrar. Está vendo que tem uma linha do piso aqui? Posso pedir para alinhar a parede, o piso. Alinhar a parede, o piso. E assim ele faz a paginação do elemento. Deixa eu selecionar que ele deve parecer melhor. Agora este porcelanato está começando exatamente na minha parede. Com isso eu posso ajustar as texturas. Está bom, gente? Uma vez que eu criei as partes, tá? Eu estou subdividindo o elemento. Aí é por isso que vocês estão com a dificuldade. Então assim, eu já criei partes. Apesar de estar um único material aqui. Quando eu seleciono esse elemento, ele não me deixa criar novas partes. Elas já estão criadas. Por que eu consigo mudar aqui a laje e alguns de vocês não conseguem? Tá. Dei ask várias vezes. Eu estou na propriedade da minha vista. A minha vista está mostrando o original. Então assim, é como se fosse uma hierarquia, ok? As partes estão abaixo, né? É uma parte hierarquia ali. Eu abri o folder, laje. Dentro do folder laje eu modifiquei as minhas partes. Eu não posso mudar o folder original, que é a minha laje, sem sair. Sem voltar para a raiz antes, tá? Então assim, para eu modificar a laje, a espessura da laje, eu sou obrigado que a minha vista me mostre em Parts Visibility, né? Visibilidade das partes, me mostre o original. Aí eu posso editar a minha laje, ok? Quando a minha vista está mostrando Parts e eu aplicar, agora eu consigo selecionar este elemento e ele não me permite mudar a laje, porque eu estou editando as partes. Eu estou dentro daquela pasta, tá? Eu estou numa raiz, numa subdivisão daquele nível hierárquico. Eu tenho que daí subir para um nível superior para poder modificar a laje como um todo. Então aqui sim eu vou botar Divide Parts e eu vou HR para eu poder ver as paredes novamente. E eu vou desenhar, né? Edit Sketch e eu vou desenhar. Por algum motivo aqui está me dando algum erro. Deixa eu mudar o nível. Aqui eu consigo ver. E aí eu vou desenhar as subdivisões ali, né? Fazer aqui, ó, a minha cozinha. Posso fazer todos ao mesmo tempo, tá? Fazer o meu banheiro. No meu caso aqui ainda, a área de serviço. Tudo bem? Então, por quê? Todo esse resto aqui é parquê e esses três elementos são... Piso cerâmico. Ou tijolinho. Tudo bem? Aí, ó, eu vou vir aqui e vou alinhar, né? Esses polígonos que eu estou criando para ele ficar exatamente dentro do meu... É... Do meu ambiente. Uma vez que eu terminei de editar, né? Se eu não desenhar nada, se eu não desenhar divisões dentro deste elemento total que eu tenho, Eu vou ter uma única parte. Aí não tem sentido eu ter parte, tá? Então, eu preciso ter essas subdivisões. Dou ok. Ok. E agora... Quando eu botar show parts, eu devo conseguir selecionar os... 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 Os elementos separados. Essa vista aqui... Deixa eu voltar para o meu térreo. Ó, aqui eu consigo selecionar os elementos separados, tá? E aí, cada um deles eu posso... Novamente, né? A minha vista está mostrando show parts. Assim eu consigo modificar o material de cada parte dessas aqui, ó. Pra... Tijolinho. E esta... E esta aqui também. Tijolinho.